Boris, olha pra mim. Que isso, Boris? Seu gatinho tá sado. Mas Sheila diz. Gente, esse Boris é muito mal. É o último dia dele com testículos. Ai, neném, isso não tem graça. Graças a ele, miau. Olá, bonita. Calma. Boris. Me arrancou o dentinho dele. Deixa ele. Ele fica muito bonitinho no filmagem. Oh, virou de bunda pra mim. Não, não virou de bunda. Ai, não. Não, tira, tira. Chega.